O que é o LGG2? O case que eu uso nesse smartphone e em outros smartphones que eu já possui e ainda possuo, um case da Nilekin. Esse é um case Foster Nilekin, que você pode encontrar no mercado nacional em alguns sites alternativos de compras online e leilões online. Vocês sabem do que eu estou falando. Eu não vou falar o nome do site porque não me pagam nada para falar bem deles. Nem vou especificar um vendedor para vocês comprarem o produto, mas, enfim, crianças, pesquisem. Pelo menos, minha dica a respeito de certos sites é compre de vendedores que tem pelo menos 98% de aprovação e mais de dois anos de vendas nos sites de vendas virtuais da vida. É do logotipo amarelinho, vocês sabem do que eu estou falando. Mas vamos falar desse case. Esse case aqui, esses cases da Nilekin, eu venho adquirindo esses cases já há alguns anos. Pelo menos nos últimos dois anos que eu adquiro, que eu venho trocando de smartphones e comprando smartphones, eu venho adquirindo esses cases da Nilekin. Eu já tive para modelo como o Galaxy S2, já tive para o Galaxy S3, para o Moto X e agora eu estou utilizando esse case para o LG G2. Ele é um case que tem um acabamento com um relevo que ajuda na pegada, ajuda a manter o smartphone bem agarrado na mão. Tem os espaços correspondentes para você deixar o smartphone bem acondicionado. Ele tem um excelente encaixe com o dispositivo. Encaixa muito bem, deixa eu tirar o zoom aqui para mostrar para vocês. Vou aproximar aqui para mostrar as bordas. Ele fica bem acondicionado, bem encaixado. E vocês podem reparar que não aumenta muito a espessura do smartphone. Ele fica bem fininho. A parte mais legal desse case é que ele protege as laterais do smartphone, isso é óbvio. E ajuda, ele não evita, mas ele é uma proteção adicional para casos de quedas. Tem muita gente que reclama que quando o smartphone cai de quina no chão, o vidro tende a espatifar e aí você vai ter um belo prejuízo com o seu dispositivo. Eu já tive várias versões desse case. Nenhuma delas me deu nenhum tipo de problema. Nenhuma delas marcou o smartphone de alguma forma. Se bem que no caso desse LG G2, eu vou aqui aproximar de novo. Esse LG G2, eu ainda estou com os plásticos nas laterais. Acabei de receber um alerta no Facebook. Mas eu ainda estou com os plásticos nas laterais desse smartphone. Que é para também dar uma proteção maior para não deixar o aparelho ficar desgastado em pontos específicos. Mas é um produto que eu recomendo. A parte interna dele, vou ter que tirar de novo. Tiro quantas vezes for necessário. A parte interna dele tem um material que ele... É um material que evita que ele deixe marcas no corpo do dispositivo. Muito bem feito, muito bem construído. Gosto muito desse acessório. E essa é a dica que eu deixo para vocês. De tempos em tempos, eu vou... Nesse canal de vídeos, eu vou deixar algumas dicas de produtos. De algumas coisas que eu compro, testo. Ou que eu acabo encontrando nas minhas andanças por aí. E a dica de hoje é o case Foster Milliken. Dá uma procurada nos sites de compras por aí. Onde vocês costumam comprar produtos alternativos. Que você vai encontrar esse produto com uma certa facilidade. Para mais informações sobre tecnologia, você pode visitar os meus dois blogs. O oeduardomoreira.com.br e o targethd.net. Quem quiser me seguir no Twitter, pode me seguir no arroba oeduardomoreira. Tudo junto. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.